Fala, galera! Aqui sou o Ana, professor Alex Anderson, e hoje eu estará com vocês a correção do PET 2 2021. Sexto ano, Geografia, semana 2. É isso aí, gente. Semana 2, Geografia, né? Então, antes de começar, se inscreva no canal, conta com a sua inscrição, deixa aquele super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, né? E ative o sininho, pois eu vou fazer correção de PET durante o ano todo, hein? Todas as matérias de semana do sexto ano. PETzinho, vale e nota, hein? Bora garantir aquele 10. Bora lá, então. Semana 2, Unidade Temática, o sujeito e o lugar no mundo. Tema, o espaço rural e urbano. Diferentes paisagens. Então, dá uma lida no seu PET, hein? Já leu? Vem comigo. Atividade 1, o poema Canta Minha Cidade. Adélia Prado demonstra as transformações que ocorreram em Divinópolis, sua cidade natal. Leia o poema, observe a fotografia da cidade de Divinópolis, Minas Gerais, nos dias atuais. Depois responda as questões. Canta Minha Cidade. Adélia Prado, minha cidade hoje é grande, mas começou pequenininho. Não tinha prédios, nem fábricas. Não possuía oficinas. O seu nome é Divinópolis. Seu apelido é princesa. Seu povo é trabalhador. O trabalho é sua riqueza. As nossas siderúrgias furam o céu de chaminés. E esta é a melhor paisagem da terra de Candidé. A. Identifica as transformações ocorridas na cidade de Divinópolis. Beleza, né? Ela se transformou de uma cidade pequena e com pouca atividade industrial para uma cidade grande com prédios e indústrias, né? B. Qual é a atividade econômica retratada no poema? Aponte o verso que justifica a sua resposta. A. Atividade industrial. As nossas siderúrgias furam o céu de chaminés. A. Atividade 2. Observe as imagens. Apesar de serem diferentes umas das outras, as cidades têm características comuns. Nas paisagens das cidades, predominam os elementos humanos ou culturais. Assinale a alternativa onde encontram-se características corretas. Então, a resposta certa vai ser D, né? A imagem 2 é de uma cidade pequena e não apresenta grandes construções. A. Atividade 3. O conceito de espaço urbano designa a área de elevado adenzamento populacional com formação de habitações, justapostas entre si, o que chamamos de cidade. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não culpadas por cidades ou grandes adenzamentos populacionais, relacionando os espaços geográficos e atividades econômicas. Moleza, né? O A é zona urbana e o B é zona rural. Só ir marcando aí, ó. Comércio intenso, zona urbana. Criação de animais, zona rural, então é B. Pequenas plantações, zona rural é B. E grande fluxo de pessoas e veículos só pode ser zona urbana A. Atividade 4. Observe o mapa mental, abaixe a sinal e a alternativa correta. Então, aqui no mapa mental, ó, fala do espaço urbano, espaço rural, diferenças de campo e cidade. Então, a resposta certa vai ser A, B. O espaço urbano é onde encontra-se as atividades industriais. O comércio e os serviços. Então, é isso, gente. Máximo final de correção de PET 2, 2021, né? De geografia, sexto ano, semana 2, hein? Se gostou ou não gostou, deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida também pode perguntar, que eu ajudo vocês, né? Garantiu só 10 aí em geografia, semana 2? Bora garantir nos outros PET, né? PETzinho vale nota, hein? Bora garantir aquele 10, né? Maravilhoso tirar 10. Então, acesse o playlist aí que tem todas as correções do PET, hein? Não deixe de fazer só correção de matemática, inglês, ciências, tudo, né? História, geografia, que eu estou fazendo agora, né? Então, bora lá, acessar o playlist, né? E se inscreva no canal. Bons estudos!